A mulher tinha acabado de abrir o estabelecimento quando o criminoso entrou. Ela mostra alguns produtos para o suspeito e, sem que ela perceba, ele pega uma caixa e esconde. Depois, os dois vão para outra prateleira e o homem, dessa vez, coloca a mercadoria dentro da roupa. Tudo sem que a funcionária perceba. Esse caso aconteceu na manhã desta sexta-feira em uma loja aqui desta rua no bairro Santorquato, em Vila Velha. O homem chegou aqui no estabelecimento próximo das nove horas da manhã. O suspeito, chegando aqui dentro, já foi logo nesta parte aqui da loja, onde ficam as caixas de som. Sem que ela percebesse, a gente viu aí nas imagens, ele pegou uma delas e escondeu. Depois, se mostrou interessado para disfarçar nesses fones. É nesse momento que a gente vê que ela vira e ele coloca a caixa de som dentro da roupa. E aí vai até o caixa para, mais uma vez, tentar ludibriá-la. E sai sem levar nada, pagando, né? Porque o que ele levou, levou escondido. O Felipe é dono da loja. E assim que entrou no estabelecimento, deu falta da caixinha de som levada pelo suspeito. Eu cheguei para o lado de umas 10 horas, quando eu olhei assim para a prateleira, eu falei assim, alguém vendeu aquela caixa dali? Aí as meninas, não, não. Aí eu falei assim, então provavelmente nós somos roubados. Aí eu puxei na câmera e vi que um rapaz acabou roubando a nossa loja. O proprietário, que já foi vítima de outros três furtos, falou sobre a sua indignação e relatou a sensação de insegurança na região. Isso não vai acabar, infelizmente está acontecendo comigo, vai acontecer com outras pessoas também. É um sentimento de tristeza também, tanto para o nosso lado, quanto pelo lado do cara que está roubando, sabe? É um cara, infelizmente, está desse lado aí, porque alguma hora vai acabar acontecendo uma coisa com ele pior, sabe? O comerciante ainda não registrou o caso na polícia, mas afirmou que vai fazer o boletim de forma online. Felipe começou a trabalhar como vendedor ambulante ainda muito jovem e montou o próprio negócio com muito trabalho e determinação. É uma frustração porque quando você abre uma loja, você quer vender aqueles produtos, você não quer ser roubado. Sempre fui muito sonhador, sempre o meu sonho desde pequeno, quando alguns falavam, ah, quer ser jogador de futebol, quer ser melhor. Não, eu quero ser empresário. Às vezes eu nem sabia o que era, mas eu queria ser empresário. Sempre fui de querer pegar as coisas e vender.